Olá, mundo! Olá, maravilhosas! E aí, como é que vocês estão? Já estou aqui com as minhas garrinhas, coloquei minha unha em gel, postei lá no Instagram. Me sigam lá, arroba Tatiana Cristina. Isso aqui foi uma queimadura, tá? Que eu fiz fazendo recheio. Quem me segue lá no Instagram sabe de tudo. Então, no vídeo de hoje, né, como vocês podem ver aí no título, eu vou falar sobre esse Botox que está sendo muito comentado e o mais usado na internet, que é esse aqui. Orgânico, esse aqui. Bom, muita gente veio no meu direct, como eu postei lá, né, que eu ia usar esse Botox, muita gente disse, não, mulher, teve gente que sim, outros que não, dizendo que pra mim não usar esse Botox por conta das luzes que eu fiz. E como ele tem ácido, poderia danificar. Então, antes de eu aplicar o produto no meu cabelo, eu fiz um teste de mechas pra ver se ia passar ou não. E passou, e de boa, e o que está no meu cabelo, não danificou, ó. Como vocês podem ver aí, não teve danos nenhum, tá? No meu cabelo tá a mesma coisa que era antes. E esse Botox eu super amei. Botox orgânico da Blankton. É isso, Blankton. Ele tá sendo muito comentado, né, na internet. É muito famoso na internet, por sinal, né, que foi através disso que me deu muita vontade de comprar esse Botox e utilizar no meu cabelo. Esse Botox, ele é indicado para cabelo volumoso, com frizz do cabelo. E deixar os frizz liso através do realinhamento técnico. É verdade mesmo. Ou seja, a proposta do produto é diminuir o volume, eliminando o frizz e realinhar progressivamente os fios. Uma pergunta que sempre tá rolando na internet é, qual o ativo do formol, se tem formol, né, nesse Botox, qual o ativo alisante? Segundo o fabricante, eu tô lendo aqui, ó. Segundo o fabricante, ele não possui formol em sua composição. Seu ativo alisante é o ácido lático. Ou seja, trata-se de um tipo de escova progressiva com base ácida, entenderam? Eu havia falado pra vocês, né, é importante fazer o teste de mecha pra ver se passa, se o produto vai danificar seu cabelo, vai engelhar e tal. Como o meu não tive problema nenhum, eu usei. Mas façam o teste de mecha antes, pelo amor de Deus. Eu tava falando, façam o teste de mecha antes pra poder você não se decepcionar aí, porque o produto pode danificar o seu cabelo, né? Super amei o resultado. Vamos lá pra resenha maior sobre o cheiro. Muita gente disse que ficava um cheiro ruim e outras não. Mas fica um cheirinho assim. Eu já dei Botox algumas vezes e tá o mesmo cheiro de sempre. Do Botox que eu já dei, nem me lembra a marca. Porém, tá um cheirinho assim. Você sente a diferença já quando você começa a aplicar no seu cabelo. Meu cabelo estava horrível, horrível. Eu iria até pra um salão, porém eu optei não ir e comprar o Botox. E falar pra vocês, né, mostrar o passo a passo. Porque como o meu canal é mais sobre dicas, entre outras, né? Mas aí eu quis mostrar pra vocês, né? O passo a passo, como é que tá sendo. Vou cuidar do meu cabelo em casa, vou evitar ir pra salão. Porque eu gosto de estar mostrando pra vocês a realidade aqui. Então, qual é o shampoo que você vai usar antes de aplicar o Botox? Você usa o shampoo anti-resíduo. Agora sim. Como eu sempre falo, tem muita gente que sempre pergunta. Eu posso usar o shampoo anti-resíduo pra hidrataçãozinha caseira. E eu digo, não, é melhor você usar o que você usa normalmente. Mas pra aplicar o Botox, você tem que usar o shampoo anti-resíduo. Pronto, eu lavei com o shampoo anti-resíduo. Sequei um pouquinho, né, na toalha mesmo. Tirei o excesso, né? E logo em seguida, minha mãe começou a aplicar. Como vocês sabem, esses produtos assim, eu jogo sempre a minha mãe. Pra começar a aplicar, como vocês já viram em outros vídeos, eu já fiz sobre Botox. Então, ela aplicou normalmente, eu passei um tempo. Deixa eu olhar aqui o tempo que eu passei. No próprio Botox, tem dizendo aqui, ó, o modo de usar. É bom vocês também sempre lerem. O modo de usar. Lave o cabelo com o shampoo anti-resíduo. Em seguida, divide o cabelo e aplique o produto, mecha por mecha. Da raiz às pontas. O tempo de pausa do produto no cabelo varia de acordo com a resistência do fio. 30 minutos em média, se for um cabelo meio fraco. E 60 minutos, se for um cabelo mais resistente. Em seguida, você enche a água, com água abundante, tá? E a retirada do produto varia entre 50% do produto ou 100%. De acordo com a estrutura capilar. Se você ver que, tipo, ainda não tá no resultado que você deseja, você tira só o excesso e deixa um pouquinho. Foi o que eu fiz. Eu tirei só o excesso, com bastante água. Mas não tirei e deixei produto que fique branco nem nada, não. Tirei o excesso com bastante água e deixei um pouco. Que daqui pra quarta-feira eu vou lavar. Hoje é domingo. Então, daqui pra quarta-feira eu vou lavar de novo. Então, não tem problema nenhum. No próprio Botox, no modo de usar, tem falando sobre isso. Então, depois disso, eu sequei no secador normal. Passei o secador. Logo em seguida foi a chapinha. Mecha por mecha. Você passa de 5 a 10 vezes na mesma mecha pra poder selar a fibra capilar. E aqui está o resultado. Pronto, só fiz isso. Não passei mais nada. Não passei condicionador. Não passei nada. E aqui está o resultado. Eu super amei. Se vocês verem aí, o antes do meu cabelo estava horrível. Horrível mesmo. Mas eu gosto de deixar ele assim pra poder mostrar a realidade pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Deixe seu like aí. Eu super amei esse Botox. Vou usar mais vezes. Mas com cuidado, né? Vou respeitar o tempo, tudinho. Então, deixa aí teu like. Se inscreve no canal e compartilha pra geral. Bom, meninas. Agora eu vou lavar o cabelo com um shampoo anti-resíduo, tá? Agora sim. Quando a gente vai passar Botox ou qualquer outro produto químico, é bom a gente lavar com um shampoo anti-resíduo. Agora eu vou lavar meu cabelo, tá? Esse aqui foi baratinho. Foi R$6,99. Então, você pode até encontrar mais barato. Mas, vamos embora lavar esse cabelo com um shampoo anti-resíduo. E o próximo passo eu mostro pra vocês. E aí Bom, aqui eu já lavei com um shampoo anti-resíduo, tá? E vamos para o próximo passo, que já é a aplicação do produto Botox no cabelo. Bom, eu comprei esse Botox, tá? Pelo Instagram. Eu já vi muita resenha dele, dizendo que ele é muito bom e tal. Então, eu vou testar e vou mostrar pra vocês. Aqui tem dizendo que ele controla o frizz, faz a selagem da fibra. Ele tem argã, tudinho, né? Vamos ver. E ele é um potão de 1kg, ó. Como vocês podem ver. Então, dá pra usar várias vezes. E aqui, tá dizendo que ele é profissional. Então, vamos embora para a aplicação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E já terminamos de aplicar Vou mostrar aqui pra vocês Daí o meu cabelo já tá bem macio Menina, que diferença, viu? E deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, eu já enxaguei, tá? Só com água Não tirei 100% do produto Deixei um pouquinho, não muito Menina, olha a macia Deixei, meu cabelo tá com uma olhada E se ele quiser cair, ele agora já tá bem macio A descova tava ficando presa Não sei o que eu passei sem o pão E aí 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 E aí